Tudo bem. O que acabou de acontecer? Toma! Incrível! Dá um sorriso pra mim totalmente incrível! Saí daqui pela esquerda. Quem é o próximo? Vamos lá! Mais alguém? Peraí, você não deveria ser do bem. Põe ele no chão! Aqui, ó. Onde pegar? Eu pedi pra pôr ele no chão, não pra jogar o carro em mim! Tudo bem aí, amigão? Aham. O Homem-Heroia! Sempre no meu caminho! Mas não por muito tempo! Estamos aqui de novo, e é um grande prazer reencontrar você. Da última vez que tem alguém aí dentro de você que não deveria estar. Caramba, será que ele tem alguns problemas de autocontrole ou não? Fique sabendo que eu tenho controle total. Eu posso fazer qualquer coisa. Sou o melhor Homem-Aranha que existe. Também com a gripe que eu estou não é nada difícil, né? Só tô falando que você tem que respirar fundo e... Repensar um pouquinho a sua vida. Olha pra mim! Lembra quem você é! Eu me lembro. Eu sou... O Vênus! Quem diria! Você se converteu mesmo pro lado negro, né? Lutem! Venom, eu sei o que você é e vou falar só uma vez! Deixa! Alguém me ajuda! Eu não consigo! Sim! Você consegue! Musculoso! Será que não rola um abraço, pelo menos? Você não era meu amigo antes! E eu não preciso de você agora! Vou mostrar para você e para ele quem é o melhor Homem-Aranha!